Ministros do STF mantêm liminar que suspende processos sobre uso de depósitos judiciais na Bahia. A Suprema Corte julgou o referendo da medida cautelar concedida na ação direta de inconstitucionalidade que contesta leis do Estado da Bahia que autorizam transferência ao Estado de até 50% dos depósitos judiciais em dinheiro para a conta do Estado. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, concedeu liminar para suspender o trâmite dos processos que discutem a constitucionalidade das normas e das decisões judiciais já proferidas até o final do julgamento da ação. Propõe o referendo da concessão da medida liminar, tal como pleiteada, na apresentação direta de inconstitucionalidade com eficácia ex-tunque para fins de suspender os processos que versem sobre aplicação e ou constitucionalidade da lei complementar 42 de 2015 e do decreto 9197 de 2004, ambos do Estado da Bahia, bem como os efeitos das decisões judiciais já proferidas. O Ministério Público Federal, autor do pedido, alegou que a legislação em questão ofende o direito de propriedade, usurpa a competência legislativa da União em matéria de direito e processo civil e institui empréstimo compulsório fora das hipóteses constitucionais. O ministro Roberto Barroso ressaltou que a matéria não é simples, por se tratar da postura de bancos e acompanhou o voto do relator. Se nós estivéssemos diante de um fato consumado e irreversível, eu me filiaria à corrente tradicional de proferir uma decisão ex-nunque. Porém, como o fato ainda não estava consumado e, portanto, por ordem judicial era possível impedir a sua consumação, eu acho que está correta a posição do eminente ministro Luiz Edson Fachin e, consequentemente, eu estou acompanhando. O ministro Luiz Fux também acompanhou o relator. Já o ministro Marco Aurélio divergiu e concedeu a medida cautelar para suspender a eficácia das leis do Estado da Bahia até o julgamento final da ação. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, que destacou que, diante da urgência da medida, porque os valores poderiam não voltar dentro do prazo, votou pela manutenção da liminar. Esta é uma matéria extremamente complexa que está sendo discutida por este Supremo Tribunal Federal. Oportunamente, nós examinaremos o mérito. Já determinei a nossa secretária de plenário que pautasse o mais brevemente possível uma ação direta de inconstitucionalidade para que pudéssemos examinar o mérito de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia o mais rapidamente possível, na medida em que estas leis estaduais estão se disseminando rapidamente por várias unidades da federação.